O ministro Alexandre de Moraes mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o pedido feito por Wilson Witzel ao Supremo Tribunal Federal para voltar a cadeira de governador do Rio de Janeiro. Ele deixou o posto de forma definitiva em abril do ano passado, depois de sofrer um processo de impeachment. Após a Assembleia do Rio aprovar as contas do governo do Estado em 2020, o ex-governador recorreu alegando fatos novos. Wilson Witzel também usou o fato de o juiz Marcelo Breta se declarar suspeito sobre as investigações que terminaram no impeachment do governador. Um minuto, Fiusa. Olha, o Wilson Witzel é o emblema do Covidão, né? É o governador do Rio de Janeiro que foi afastado após toda aquela torrente de acusações que o judiciário entendeu procedentes, inclusive, em comenda de diversos hospitais de campanha, oito hospitais de campanha, que meia dúzia deles não apareceram. Agora, ele está vendo essa festa. Ele, se coloca no lugar do Vítor, ele está vendo aí eminentes advogados, a corte máxima, fazendo carinho no Lula, que é o maior ladrão do país. Então, ele deve estar achando, ele tem toda a operação Lava Lula, quadrilha, todo mundo saindo, ele deve estar achando que tem uma chance para ele também. 30 segundinhos, Augusto. Olha, ele deveria ter pedido a manifestação da Procuradoria-Geral da República nos casos do deputado Daniel Silveira e do ex-deputado Roberto Jefferson. Agora, ele pede em favor do Witzel que a Procuradoria se manifeste. Assim deve ser um processo, com a manifestação do Ministério Público. Já, nesses dois casos, outros que foram presos, foi preso político um, continua meio preso político, e é preso político o Roberto Jefferson. Nesses casos, prevaleceu a vontade do ministro.